Fala seus carnes de pescoço, mais um vídeo top aí, vai ser a nova série do canal completando missões junto com vocês Pra poder passar pra vocês a dica de como você fazer a sua missão tranquilamente, beleza? Porque tem muita gente com dificuldade, até eu mesmo estou com dificuldade Então, eu vou estar trazendo pra vocês aqui o que eu descobri, o que eu sei E vocês botam no comentário o que vocês sabem, beleza? Pra poder ajudar geral, tá galera? É o seguinte, antes da gente começar eu gostaria de botar uma meta aqui de um like nesse vídeo É galera, é um like nesse vídeo, eu sei que vocês vão conseguir dar esse like aí Porque eu estou pedindo a meta de like, nunca está chegando, mas vamos lá galera, vamos lá Canal 2 na descrição aí, vamos que vamos, tá? Vamos ver aqui galera, é o seguinte Vamos ver aqui as missões que a gente tem que pegar é pra fazer aqui, tá vendo? Essa primeira missão, essa paradinha aqui, que eu não tenho, quer ver? É aquela pecinha de quebra-cabeça, eu não tenho nenhuma, tá galera? Não tenho nenhuma, infelizmente não tenho nenhuma Eu me informei e parece que... Aqui ó, tá vendo? Eu não tenho, eu me informei e parece que eu tenho que completar missões, tá? Mas se alguém sabe realmente como é que funciona certinho aí E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos Agora, a outra missão que a gente tem que cumprir aqui galera É a segunda aqui ó, essa daqui ó Nós vamos ter que ir nessa placa aqui, tá galera? Eu traduzi aqui e vou estar lendo pra vocês A bela mansão precisa de mais pessoas para apreciar Adicione instantâneo uma placa no jardim Beleza? Parece que a gente vai ter que ir lá fora no jardim, cadê? Vamos lá fora no jardim aqui, tá de noite a parada A plaquinha tá onde? De qual lado? Vamos lá, parece que... Deixa eu ver aqui ó Ó, a plaquinha tá aqui, beleza Vamos lá, clica aí ó Show de bola Mandou adicionar a paradinha aqui ó Vamos botar... Vamos botar aqui ó Sejam... Bem-vindos, beleza? Sejam bem-vindos Nós vamos adicionar aqui a paradinha aqui ó Show Ó, tem uma foto de um dronezinho aqui Vamos clicar nele aqui ó Show de bola Cadê galera? Cadê? O porra, que porra é essa? Olha isso Ó Ah, tá vendo aí ó Caraca malandro Vamos tirar essa foto aqui boladona aqui Vamos botar aqui, vamos baixar aqui Show de bola Beleza, beleza Volta aqui E agora galera? E agora? Pra adicionar aqui Tá maneiro Será que foi? Ih rapaz Agora fiquei na dúvida se foi Não foi ó, não foi Não foi ó, não foi Tá vendo? Vamos ver aqui direitinho aqui ó Pra adicionar aqui O dronezinho aqui Beleza Vamos dar um destaquezinho aqui ó Vamos dar um destaquezinho aqui Show Ah, tem umas paradinhas aqui também ó Entendi Entendi Beleza Vamos lá Dar uma fotografia aí Beleza Show de bola Isso aqui Será que é isso aqui? Agora tô Vou botar aqui um arquivar aqui Beleza Show de bola Ah, tá Tá baixando ali Tem que esperar um pouquinho Tá galera? Tem que esperar um pouquinho Pra gente poder Conseguir aqui Beleza Show de bola Volta aqui Ah Tá vendo aí ó galera? Beleza Show Vamos clicar aqui ó Hum Tá bonito Será que nós completamos aqui a missão? Completamos Quer ver? Completamos A 2 Ó Completamos a primeira parte da missão aí ó Show de bola Beleza? Show de bola Vamos ver aqui a 3 aqui A 2 nós temos que completar mais coisas ali tá? A 1 não completamos A 2 não completava de boa Vamos na 3 aqui galera Na 3 Vamos deixar 3 por último Vamos deixar 3 por último Que a gente vai ter que sair da nossa base Tá galera? Vamos ter que ir lá na loja 101 Vamos aqui na 4 aqui Pra gente poder fazer as paradas lá Vamos lá dentro da base lá Beleza? Vamos dentro da base Cadê? Vamos aqui ó É aqui ó A 4 é aqui Beleza? Deixa eu clicar aqui ó Vou ler pra vocês aqui ó Reforço Nível 1 do edifício Pode ser usado para melhorar Na ediferação Tijolo de pedra Ah beleza Vamos ver quantas de produção Tijolo de pedra Beleza Tijolo de pedra Seria isso daqui ó Seria isso daqui Só que a gente não tem essa pólvora branca Então essa pólvora branca Vai falar que a gente tem que ir lá na loja 100 Então a gente vai lá na loja 100 lá Pra poder pegar ela Beleza? Vamos lá que a gente já completa aquela missão lá Beleza? Isso aí caralho Que volta olímpica que tuba deu ó Hehehe Vamos lá galera Vamos lá rapidão Vamos lá Então galera Chegamos aqui na loja 101 Então a gente vai tentar completar essa tarefa aqui ó A tarefa 3 Beleza? A tarefa 3 Tá mandando aqui na loja 100 Acampamento Vai vender variedade de recursos exclusivos Comprar 5 limes Hehehe 5 limes De móveis de acampamento Beleza Vamos ver o que ele tem pra gente oferecer aqui Beleza? Vamos lá Clica aí Ah Aqui a pólvora aqui ó galera A pólvora aqui ó Beleza Show Show de bola Vamos comprar aqui A gente precisa de 2 É Vamos comprar 2 aqui Tem bastante Vamos comprar 3 Tá galera Vamos comprar 3 aqui Limes Agora eu não sei que porcaria é essa limes Cara Entendeu? Vamos comprar essa daí ó Vamos ver se a gente completou a missão aqui ó Ó A missão Ah Tem que comprar mais Tem que comprar 5 paradinhas dessas galera 5 paradinhas Vamos ver aí ó Vamos ver 5 paradinhas Vamos comprar o que baratinho aqui galera? Caraca Caraca Essa parada ali é 100 mané Vamos comprar aqui de repente 1 de cada aqui ó Rapaz Vamos comprar esse aqui Também se Vamos na pólvora galera Vamos na pólvora Beleza Vamos na pólvora Tá? Vamos ver ó Se completamos aqui a missão aqui Ó Caraca Que uma coberta parceiro Vamos lá Vamos lá Vamos comprar Beleza Mais um aqui ó Show Show de bola A 3 Completamos aí ó Tá bonito Completamos essa missão aqui E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos voltar lá pra nossa base lá Pra completar outra missão Tá? Vamos lá de boa Lá no miudinho No sapatinho Então galera Chegamos na nossa base aqui Vamos fazer aquele tijolo ali Rapidão aqui ó E vamos lá Vamos fazer um só Pra gente ver Se a gente consegue completar Essa missãozinha aqui Ou não Tá galera? Vamos lá no miudinho Aqui no sapatinho Presta atenção no vídeo aí Estamos fazendo junto aí Pode ser que dê bom aí pra todo mundo Cadê ó Completa aqui ó Completa aqui A 4 Agora tá faltando galera A parada de baixo ó Intensividade Tijolo de pedra São feitas na tabela Processamento Materiais de construção Reforço de Tá aí Produção Beleza Vamos ver aqui ó galera Vamos ver O que a gente consegue fazer aqui Diferente aqui ó Deve ser esse item aqui ó Dá pra fazer 4 Tá vendo ó Esse itemzinho aqui ó Vamos botar pra fazer 4 aqui ó Show de bola E vamos lá No miudinho no sapatinho Opa Completou aqui Vamos lá Clica aqui ó Beleza Show de bola Agora vamos na missão aí Na 4 aí ó Completou Show de bola ó Tá com Completa Completa Tá faltando a primeira E a quinta Cara a quinta Provavelmente a gente vai ter que evoluir O nível da nossa parede Tá galera Vou ler pra vocês aqui Essa tradução aqui ó Mesmo em casa Você precisa de se proteger É Contra incursões inimiga Invasão né galera O que pode melhorar A habilidade do edifício E o uso vitalício Do reforço De nível 1 Tá Beleza Então vamos ver Que a gente consegue fazer Aqui nessa bancada Aqui Uma parada Nível mais Forte Cara Uma parada De nível mais forte Agora Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vamos vir pra cá Vamos lá pra cima Por que que a gente Tem que fazer aqui Cara Vamos ver aqui Vamos ver essa parada Aqui Se a gente consegue Evoluir aqui ó Aqui ó Construir 4 Aqui ó Tá vendo Aí aqui a gente consegue upar A nossa parada Mais forte Então o que eu vou fazer aqui Vou upar aqui embaixo Cara Eu vou upar a parte de baixo Aqui Beleza Vou upar a parte de baixo Aqui Vamos upar Aquela porta ali ó Vamos lá Beleza ó Moleque Que que é isso Cumpade Ó Caraca Tá topzera demais Cara Tá topzera demais Não é difícil de fazer Galera Não é difícil de fazer Show de bola Vamos ver aqui as missões Aqui ó Vamos ver aí Como é que ficou A parada da missão Aí completamos a missão Aqui ó Tá bonito Tá top Beleza Tá top demais O que a gente vai fazer aqui ó Vamos ver aí ó Tá de noite Olha lá Mudou bastante Cara Mudou bastante A nossa base Show de bola Aí agora Que a gente vai ter Que vamos Vamos entrar aqui Pra gente Ver se nós ganhamos Alguma coisa Pra poder fazer essa Essa parada aqui Tá galera Vamos ver Ó Não ganhamos nada Eu tenho que descobrir Qual é a missão Pra gente fazer isso aqui Deixa nos comentários Se vocês sabem O que a gente consegue Pra poder Conseguir aquelas pecinhas ali Valeu Tamo junto aí galera Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau